É Joaquim, você falou demais E quem fala demais vocês já sabem É como diz o ditado Eu não me lembro bem, mas é algo assim O peixe morre pela boca Do cartume e separei já O que a maldade farei já Fui pra casa, tá, cara que já Fiz uma média, fiz uma estratégia Mas as coisas não vão se acalmar Eu tenho quase certeza Eu pedi pra Netuno me salvar E ele não teve a nobreza Vejo um tubarão branco se aproximando Com o golfinho do lado De outro lado uma raia e uma enguia Vou ser eletrocutado Quando um povo bombado me achou E na minha cauda já grudou Eu começo a me debater Mas ouço a morte dizer Para, não tem pra onde morrer Chegou a sua hora Eu vim buscar você Chega de choradeira O jogo é assim Frito na frigideira Esse vai ser seu fim Mas eu me ensabuei com sabonete Antes que o tentáculo estreite Escapei, corri, feito hornete Só que eles estavam de foguete Mas sou atacante dinhoso Habilidoso e boto fogo Eu me livro, faço de robô Dribro de novo, manjo do jogo Ouço a torcida gritar Quando eu humilho a morte E ela tentou acertar Meu tornozelo bem forte Eu escapulizo, quase fico aleijado Meu adversário já ficou estacelado Ele tá destorteado procurando o Nemo Ele disse que eu tinha pacto com o Nemo E depois da fuga Não tive folga É agonia o que me consome Ouço um ator conversando comigo E ela me diz que seu nome é Flome Já tô matando cachorro A grito no mar no deserto Eu sinto crescer Quando eu vejo um beco de carne boiando Corri pra comer Acho que a sorte grande tirei Não me acanhei, abocanhei Com a explosão saborosa de carne gostosa Na hora eu quase gozei Mas o prazer durou pouco Colet de garfo no caldo de mocotó Todo perigo senti quando vi Que isso aqui é uma isca pra boió Parecia um indaste me puxando no anzol Vem o som do desespero ecoando em si bemol Eles vão me abrir no meio pra me castigar E a minha cabeça vão jogar pra um gato mastigar Sou cabeça de bagra, biotrimedíocre Disso eu tenho ciência E ao pensar no meu filho sem pai nesse mundo Evoco a extrema potência Quando meu corpo todo contorçou Em um tremendo esforço Eu escapo e começo a correr Mas ouço a morte dizer Para, não tem pra onde correr Cê escapou agora Mas vou pegar você Não tô de brincadeira Esse vai ser seu fim Frito na frigideira Com sal e alegria Para, não tem pra onde correr Cê escapou agora Mas vou pegar você Não tô de brincadeira Esse vai ser seu fim Frito na frigideira Com sal e alegria É Dessa vez você escapou, Joaquim Mas ela não esquecerá de você Ela estará sempre te rondando E a brasa continua acesa E uma hora você vem pra frigideira Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.